Os planos que Deus planejou pra mim Um plano magnífico que não tinha fim Mas o dia eu vivei uma noite com prazer na minha vida Mas esperava minha vez chegar e as horas eu desco a passar Mas um dia os meus sonhos ia realizar Mas esperava minha vez chegar e as horas eu desco a passar Mas um dia os meus sonhos ia realizar E os planos que um dia Deus planejou pra mim Um plano magnífico, um plano que não tinha fim Um plano que muitas das vezes foi chorando Foi chorando a se acabar Mas os teus olhos Estavam atento a ouvir o meu clamor Dizendo, pois não temas a que vilho eu estou Não temas porque eu te escolhi Oh, as horas e o tempo abraçam A alegria e o sonho continuam a brilhar Muitos olharam para mim Dizendo que o sofrimento está chegando ao fim Mas um dia os meus sonhos não se realizam Oh, mas e os planos que um dia Deus planejou pra mim Um plano magnífico, um plano que não tinha fim Um plano que muitas das vezes foi chorando Foi chorando a se acabar Mas os teus olhos Estavam atento a ouvir o meu clamor Dizendo, pois não temas a que vilho eu estou Não temas porque eu te escolhi Mas e os planos Que um dia Deus planejou pra mim Um plano magnífico, um plano que não tinha fim Um plano que muitas das vezes foi chorando Foi chorando a se acabar Mas os teus olhos Estavam atento a ouvir o meu clamor Dizendo, pois não temas a que vilho eu estou Não temas porque eu te escolhi Não temas porque eu te escolhi Não temas porque eu te escolhi Os planos que Deus planejou pra mim Não temas porque eu te escolhi